Alberto, você tem que falar com a mamãe, por favor. Calma, amor. Senta. Ela está insuportável, meu amor. Estela é natural. É natural? Eu não tô boa, não, hein? Tô cheia de coisa na minha... Não quero sentar. Tô cheia de coisa na minha cabeça. É a Patrícia, é a casa, é a Beatriz, as hostilidades do Raul e agora a mamãe com essa implicância toda. Eu não sou de ferro, meu bem. Estela, há problemas muito mais graves que o senhor. Ah, eu imagino que existam mesmo. E daí? Pensa só. O Theo, o Raul, o Tato. Isso é completamente diferente, hein? Eu tô falando de coisas aqui, deste plano, terrestres. Esses aí, coitados, estão sendo atormentados por um espírito. Não, atormentados não. Aniquilados. É coisa muito grave. Eu sei. Eu sei. Por quê, hein? Por quê, meu Deus? Se a Dinah... Se a Dinah tá lá em cima, será que ela não pode falar com meu irmão? Com o Alexandre? Será que ela não pode pedir pra ele parar com isso? Amor, eles não devem e nem podem estar na mesma dimensão. Claro. Cansada. Sim. Calma, calma. Sim. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal